Eu não vou brigar com o animal, tadinho, não vou brigar com o animal, não vou brigar com o animal. Se fosse a galera do DRH, velho, é... Sei mesmo que eu tô falando. E aí, você vai vir pra cima? Você vai... Pode vir, então, fi. É, pode vir, pode vir. Chega aqui, chega aqui. Não, deixa eu vir, Caio. Deixa eu vir. Deixa eu ver se não toma. Deixa eu tomar. Você é engraçadinho demais, vocês do DRH. Não, vai embora. Vocês do DRH. Ninguém gosta do seis, não. Vai gastar a turma do seis. Ninguém gosta do seis, não. Nossa senhora, maluco. Essa galera do DRH tem que... Ô, vou falar pro chefe de emitir isso. Desculpa, dona. Desculpa, mas é por... Ele que começou. Ele que começou. Eu não fiz nada. Eu tava aqui respondendo o questionamento. Foi ele que começou, dona. Você quer que chame o segurança? Chama lá o segurança.